Olá, amigos da Mundial, aqui quem vos fala é Maria Ângela, aqui a mente, eu sou psicóloga, trabalho numa linha espiritualista, tá? Por quê? Por que é espiritualista? Porque todas as religiões são boas, todas ajudam, todas são boas, todas trazem uma energia boa, seja você esotérico, Oxalá, Jeová, Krishna, Maomé, Alá, Jesus, não importa, e de novo, estou ao vivo, uma câmera, duas câmeras, três câmeras em cima de mim, então quando parece que eu estou olhando para algum lado, é que eu olhei para outra câmera, então estamos juntos, eu, Maria Ângela, trabalho só, então deixa nome e telefone que depois eu entro em contato e tenho WhatsApp, e hoje, é, eu, ai, hoje é dia de reis, hoje que é dia de ganhar presente, né, Jesus ganhou presente no dia 6, não foi no dia do aniversário dele, que dizem que é 24 para 25, que é dia 25 de dezembro, mas também não é, porque Jesus é do signo de peixes, então é nessa faixa aí, por isso que tem, né, gente que fala que o ano vira dia 21 de março, então, qual é a verdade? Só Deus sabe, porque a gente supõe estudos, vão, eles vão entrando cientificamente mais em tudo, mas não dá para falar tudo para o ser humano, por quê? Porque é uma energia que já foi criada em cima da história deste jeito, essa história que conhecemos, e nem tudo é a verdade absoluta, então, Jesus é do signo de peixes, por causa dos solstícios, né, da primavera, aí puseram, né, o cristianismo, pôs o aniversário dele em cima da festa da primavera, então, é e não é bem assim, mas estamos indo, o que importa é que se formou uma egrégora, e essa egrégora tem um quanto de energia de força, que nos ajuda, tudo é energia, eu sou energia condensada, você, 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 todos somos energias condensadas, essa caneta, esse papel, essa aguinha que me hidrata, tudo, o microfone, tudo, tudo é energia, então, devemos pegar tudo que está à volta, para o quê? Para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para a nossa formação, para tudo de bom que existe, e transformar em melhor para nós, mas você não sabe porquê, você breca, você para, você empaca, né? Então, aí eu fui atrás de uma palavrinha, por quê? 2017, 2017, hoje é dia de trocar presentes, e você, de repente, de você, você não lembrou, você não lembrou de você, hoje que é dia, né? De a gente, a gente, hein? A gente com a gente, tá? Você com você, você com você, não é você comigo, você se presentear, então, o que você vai dar para você hoje de presente? é para você com você, não tem nada a ver com o outro, então, pensa bem, qual foi a última vez que você se deu alguma coisa? Qual foi a última vez que você se presenteou? Que você saiu de casa falando assim, vou me dar um presente, vou fazer por mim, qual foi? Pois é, né? Então, o que é que impede você de fluir? E o que impede você de prosseguir? O que impede você de entrar no fluxo dessa energia quântica, que é Deus, Jesus, Oxalá, Jeová, e prosseguir, e ganhar, e somar? Então, gente, essa energia, né, que te impede, chama medo. Vamos falar do medo de novo. Medo, no dicionário, fui atrás, eu fui atrás, porque, vamos definir isso direito, é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual de perigo, eventual de perigo, qualquer perigo, qualquer coisa, qualquer coisa que te ameace, algo ameaçador para você. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é ameaçador? Ser próspero, né? Ter dinheiro. Aí você, já afunda aqui, ó. Imagina? Jesus era pobre. Mentira. Já falei isso semana passada. Na época, ser marceneiro era um must. Buda era pobre. Me imagina o bichinho nasceu num... Uma família muito rica. Todos esses grandes homens vieram de famílias ricas. Então, por que você também não pode? Porque esse medo te impede. O que que te ameaça ao dinheiro? Você tem medo que ele sobe na cabeça e você vai ficar despirocado? Vai ficar pisando pá, pá, pá do outro? Dinheiro? Ter prosperidade financeira? O que que é? Que que você tá fazendo? Ou não tá? Ah, mas tá cheio de gente. Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa e vai ter eternamente como já houve antigamente. Quem sabe fazer a diferença, cresce. Quem sabe ser diferente e ser justo e ser verdadeiro e não querer se aproveitar de ninguém? Aí sobe. Aí vai. Aí cresce. Né? Então, quando a gente fala de o que que você se sente, qual é o medo que te dá, que você se sente ameaçado, né? Que aperto que vem aqui no coração, que dificuldade que você sente, né? O que que você sente? Você tem que aprender a sentir seu corpo. Você tem que aprender a ler seu corpo. Eu sou uma psicóloga da linha corporal. Minha especialidade é corporal. Sou pós-graduada pela Unifesp em facilitador e meditação em saúde. Mas a minha linha na psicologia é corporal, bioenergética. Assim, Freud tinha dois discípulos. O Jung, mais famoso, e o Reich. Os dois falaram, peraí, 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 você tá certo em algumas coisas. Mas não é bem assim. Foi até a Índia e a China estudar a medicina chinesa e a medicina hinduísta. E aí eles trouxeram pra cá, porque já tinha sido comprovado lá empiricamente, muitos anos, 5 mil anos antes de Cristo. Então, que essas técnicas dão certo? Dão, porque é comprovado empiricamente. Empiricamente é aquilo que é por observação. Muitos anos por observação, comprovação empírica. Científico, tá? E aí, eles vendo tudo aquilo ali, trouxeram pra cá, só que com outros nomes. Então, essa é a minha linha. Então, tem que estudar medicina chinesa, medicina hinduísta. Tem que entender da parte científica. Mas é ligado ao esoterismo? É. Depende que lado que você olha. Então, vamos estudar o seu corpo. O que ele fala com você? O que ele quer dizer? Onde é que mexe? Onde é que dói? Ele quer conversar com você. E eu te ajudo. Eu te ensino. Você vai aprender. Por isso que tem cursos lá. Por isso que tem energias lá que quer mandar, que quer falar com a gente. E você não tem como aprender. Se eu aprendi, você aprende. Ah, mas você já nasceu com esse dom. Você é espiritualista. Você incorpora desde os 4 anos. A espiritualidade pra você é fácil. Gente, todo mundo desenvolve tudo. Todo mundo desenvolve tudo. Então, para. Pensa. O que que você tem feito por você? Estão mandando aqui pelo Facebook da rádio. Bom dia, tá, gente? Bom dia pra todo mundo. Então, o que que você precisa aprender? O que que você precisa ler? O que que você precisa acordar pra que as coisas deem certo pra você? Onde você prendeu? Qual é a crença que prendeu, que deu medo, que você se assustou? E aí, hein? E a pessoa não quer enxergar? E você não quer ver? E você não quer perceber? Vem o seu terapeuta, seu psicólogo, seu psiquiatra, seu qualquer tudo. E fala, te mostra, mas tem que ser do seu jeito. Não é bem assim, gente. Tem que ser no tempo de Deus, do jeito de Deus. E o que que você não aprendeu? O que que você precisa aprender? Nós aprendemos com tudo e todos. E a nossa verdade não pode ser absoluta. O que é bom pra mim, não é bom pro outro. Se eu quero plantar mandioca e outro quer plantar batatinha, cada um faz o que quer. Responsabilidade, consequências, minha. É minha. Sua é sua. Você vai responder por isso. E aí? Que coisa, né? A gente tem que ver, tem que aprender a se ler, tem que aprender a fazer melhor pra você. Qual é a crença que te prende? Qual é? Ai, não consigo perceber. Por isso que tem terapeuta. Por isso que tem estudos em cima. Qual é as crenças que te dificultam? O medo é uma sensação de alerta extremo, extremo, de extrema importância para a sobrevivência. E prepara o ser para a fuga ou o confronto. Quando você tá com medo, você paralisa? Quando você tá com medo, você para ou você enfrenta? Você vai? Então vamos, né, gente? Ai, vamos, 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 vamos enfrentar as crenças que te paralisam? Vamos para um confronto? Mas é um confronto com alegria, com força, com sorriso no rosto, brincando e tirando sarro da tua cara. Vamos tirar sarro da tua cara? Vamos brincar com o que é difícil pra você? Você às vezes conversa com os filhos, tenta mostrar, tenta explicar. Ah, eles não te ouvem? Deixa. É difícil falar isso, né? Eu sei que é difícil pra você. E aí você tem um pai e uma mãe em casa que é doente, precisa de terapia, e você insiste, você fala, mas ele também não quer sair desse posto, porque ele acha que a verdade dele é absoluta. E aí? E aí? E aí tudo isso? Para de ficar louco por causa dos outros. Para de sair do seu centro, ó, xô, 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 porque atrai, hein? Atrai obsessor, atrai energia negativa, maléfica, atrai. Você saiu do seu centro? Se afaste. Põe uma energia boa pra progredir, pra crescer, pra prosperar. Põe uma energia de força pra você pra progredir, pra prosperar. Tenha uma energia de força pro seu bem, pra progredir, pra prosperar. Você é filho de Deus. Quem tá com você pro resto da vida é Deus. Esse, ou todo, Krishna, lábio, Jeová, Malmé, não faz mal. Não importa a sua religião, tá? O que importa é que esta energia, você está centrado nela, concentrado nela, pro seu crescimento, pro seu prazer, pro seu fortalecimento espiritual, pra que você cresça, que você progrida, que você vá pra frente. E será que lá dentro não dá medo? E ele vai te paralisar? Ou você vai confrontá-lo? Não consegue sozinho? Tô lá, gente. Vamos juntos confrontar isso. Mas você quer ouvir? Ou você quer ouvir o que você quer? Porque tem gente que quer ouvir o que ela quer. Aí não vai mesmo, né? Ah, você tá brigando. Não tô brigando. Tá? Mas escuta. Se você vai lá pra escutar, por que que você paralisa na hora? É medo? Medo do novo? Mudanças? Às vezes dá um pouquinho de medo. Mas você vai confrontá-lo. Você vai enfrentá-lo. Você vai vê-lo de frente. E aí, quando ele estiver de frente com você, você vai ver que ele não é tão aterrorizante assim. Que ele não é tão doidinho assim. E aí? O que que você quer pra você? Eu te pergunto. Com leveza ou na dureza, na briga? Não precisa disso. Vamos na leveza. Vamos na alegria. Vamos na paz. Vamos na paz. Porque quando você vai na paz, é mais fácil. Quando você vai mais leve, é mais fácil. Quando você quer ser herói de uma história que tá derrubada, não vai. Quer ser herói na história de vida dos outros? Você quer ser o bonzinho? Quer sair de relações? Quer sair de situações? Às vezes sem respingar nada em você? Tem que sair por cima, por bem, por não? Não dá. Nem sempre todo mundo tem essa maturidade. Pessoas que têm doenças emocionais mais graves, não têm essa maturidade. Por quê? Porque ela quer tudo do jeito dela. Tudo tem que ser como ela quer. Ela é a certeza. Ela é Deus. Ela se acha Deus. Porque ela fica o dia inteiro ali parada por nada, olhando pro teto, mexendo no Facebook, no celular. E nada. Nada de investir. Nada de progredir. Só promete da boca pra fora. As pessoas cansam, né? Então, vamos mudar isso? Mas, na leveza, tirando o sarro da sua cara. Brinque, sorri e faça o melhor pela pessoa mais importante desse mundo. E show! Energia negativa. Show! Energia ruim. Atraia. Traga. Traga pra você o bem. Traga, sim, pra você a prosperidade, a felicidade, o bem. Respire. Respire. Respire essa energia. Respire o bem. Faça você o melhor pela pessoa mais importante deste mundo. Você. Tá? Não consigo, Maria Ângela. Não consigo. Tratamento de choque. Uma sessão. Mas tem que querer ouvir. Porque se não quer ouvir, nem me aparece. A pessoa quer tratamento de choque, mas não quer ajudar a movimentar a energia pra sair dali? Não dá. Não existe abracadabra se você não puser o seu dedinho na situação. Reprogramação quântica. Tá? Ajuda você. Mas você quer mesmo sair dessa vida? Eu te pergunto. Porque se não quiser... Constelação quântica. A gente volta até cinco gerações pra trás. Respire. Tudo bem? E psicoterapia, porque eu sou psicóloga. Se você quiser passar pra um tratamento psicotérpico, tá? Seja em que linha for. A gente vai trabalhando isso. Tem gente falando. Maria Ângela, você faz psicoterapia comportamental? Faço. Só que na psicoterapia comportamental tem muita lição de casa. A pessoa não quer fazer. Você pede pra ela fazer. Ela não faz. Ela não te traz retorno e nem pensa. Como é que vai gastar dinheiro à toa? Nem aparece. Pelo amor de Deus. Tá? E o baralho cigano-terapeuta? Porque esse também aparece tudo. E a pessoa fala. Ai, você tá falando tudo. Ué, você não queria ouvir? Pra que que vai lá? E este tá em super mega promoção. Você sabe que os meus valores são todos super promocionais. E aproveita agora janeiro pros cursos super promocionais. Então, tô te esperando lá. Meu telefone fixo. Deixa recado, hein? 55 39 13 77. 55 39 13 77. Eu tô ali do lado do metrô Ana Rosa. 55 39 13 77. Ou o WhatsApp 9 45 43 00 44. 9 45 43 00 44. Deixa o recado. Não adianta ligar no meu zap. Não adianta ligar nesse número. Eu quero o recado pelo WhatsApp. 9 45 43 00 44. Gente, o que que você vai falar todo dia 21 vezes? Todo dia 21 vezes. De dia para dia em tudo é por tudo? Vou cada vez melhor. De dia para dia em tudo é por tudo? Vou cada vez melhor. De dia para dia em tudo é por tudo? Vou cada vez melhor. E decrete eu sou feliz. Eusoufeliz.com Ó lá, hein? 21 vezes todo dia? Não coloque seus ovos numa cesta só. Tá? Cursos com apostila, certificado sai na hora. Você tem direito ao CRT de ensinar? Tem. Né? Sábado agora. Florais de bar. Tem que trazer o pêndulo. Benzimento. É tudo num dia só. Reiki no domingo. Reiki, o Zui. Tradicional 1, 2 e 3. E a tarde, regressão e hipnose. Nós vamos até tarde aí. Sábado e domingo. Tá começando o ano, né, gente? Vamos começar a se dar. Aproveite os valores, hein? Porque depois as coisas vão ter que se acertar. Semana que vem, baralho cigano terapêutico completinho. Todo mundo, eu vou ensinando uma parte, um vai lendo pro outro. Eu vou ensinando outra parte, um vai lendo pro outro. É pra treinar. Quero dúvidas. E eu dou supervisão. Se você tem dúvidas, você vai entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp ou em mensagem no Facebook. Eu tiro dúvidas dos meus alunos. Tem gente que faz curso com outra pessoa e quer que eu esclareça. Vai perguntar pro outro, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, semana que vem, baralho cigano terapêutico completo, terapia dos chakras, quick massagem e acupuntura na orelha. Semana que vem, acupuntura na orelha, quick massagem, aquela da cadeirinha, baralho cigano terapêutico completo e terapia dos chakras. E o psicoterapia. É bom sempre começar por esse, mas... E quem fizer todos os cursos lá comigo, leva o título de naturopata. Naturopata. Entra no meu blog, mariaangelachiamente.blogspot.com.br Mariaangelachiamente.blogspot.com.br Meu Facebook, o Face, Maria Angela Chiamente, tá cheio. Então, é Maria Angela Chiamente, dois algarismos romano. Valores promocionais, verifique. Promoção, pode dar. Verifica. Promoção, tá? Esse telefone fixo, 55391377 fixo. Deixa o recado que eu volto a ligar. Ou 945430044. 945430044. Gente, nosso colaborador, farmácia Atenas, o telefone da farmácia Atenas é 55498988. Farmácia de manipulação Atenas, 55498988. Hoje, dia de reis, se dê um presente. Pra você. Você é que tem que sair. A magia agora tá aqui. Você sair pra você e ir dar-se um presente. O que que você vai dar-se presente? Então, vamos fazer o favor, né? Vamos lá enfrentar os seus medos. Ai, não sei comprar nada pra mim. Aprenda. Mas é pra você, não é pra casa. É pra você. Totalmente pra você. Certo? Então, vamos lá. Eu, Maria Angela, te espero lá. Tá? Né? Meu WhatsApp 945430044. E a gente juntos. Em 2007. Nos fazendo feliz. Você merece. O universo é abundante. Você merece. Tá? Não coloque seus ovos numa cesta só, hein? Aproveita que eu ainda não reajustei. Vamos lá? E o baralho em mega promoção. Aliás, todas as minhas consultas lá, gente, ó. Você não vai se assustar. Pode ir lá verificar que você não vai se assustar. Tudo bem? Então, vamos lá pra aquele nosso momentinho. Eu gostaria que você fosse respirando lento, profundo. Leve o ar pra barriga. Feche os olhos um minutinho. Então, eu vou pedir a Deus, aos nossos amigos espirituais que venham agora neste momento, que coloque a sua energia sobre nós, a sua mão sobre nós. E que nos limpe de toda a energia negativa. De todas as crenças negativas. De todas as crenças do mal. Quando você fala de dia para dia, em tudo e por tudo, vou cada vez melhor. Isso é uma auto-hipnose. Então, eu posso me auto-hipnotizar. Respire fundo. E esses amigos espirituais, as falanges correntes, todas as fraternidades da apometria, do reiki, todos esses amigos de todas as linhas do oriente, da terra, água, fogo, ar e do éter, colocam a sua mão sobre nós. E esses amigos, eles trazem a luz, a força. Esses amigos nos trazem o crescimento, mostrando-nos a sabedoria. Nos dê, Senhor, a sabedoria para lidar com os momentos que não sabemos. Nos nossos momentos de fraqueza, me ensine a lidar, me ensine a aprender, para que eu possa transpor outras dimensões, atravessar outros portais para crescimento, para um crescimento maior do meu espírito, que meu espírito tenha a força do Senhor, que meu espírito receba o maná da energia superior, que console as minhas dores, que console a vida. Trazendo, sim, Senhor, a paz para a minha casa, prosperidade, a paz para o meu trabalho, a prosperidade, a paz para a Rádio Mundial e a prosperidade, a paz para o Brasil e a prosperidade, a paz para o planeta Terra e a prosperidade, a paz para todo o universo e a prosperidade. que meus bens, meus entes queridos, que esse tenham paz, saúde e prosperidade. O Senhor colocou a bênção em cima de todos nós, desses amigos espirituais para que eles viessem até nós e pudessem também nos abençoar. Então receba, receba essa energia de bênção, de crescimento para um ano novo bom, alegre e feliz. Respire. Cita. Seus poros se revitalizando, sua energia se revitalizando, você se revitalizando. Respire. Isso. E vamos agradecendo. agradecendo a você por estar aqui, eu, Maria Ângela, aqui me acompanhando, acompanhada também do Pedro, me agradecendo, agradecendo as pessoas da Rádio Mundial, a todos os amigos, a você que está aqui comigo, vem voltando para a sala, respire fundo, voltando para o seu corpo, que você agora recebeu a bênção superior. Deus está conosco. Então faço o melhor por você, pela pessoa mais importante deste mundo. Lembrando, promoção, os cursos em promoção, valores promocionais, meu telefone, estou no lado do metrô Ana Rosa, meu telefone fixo, 55391377, 55391377, ou 9 WhatsApp, 45430044, 945430044. Gente, eu, Maria Ângela, estou toda sexta-feira, às 9 horas da manhã aqui com vocês. Um beijo bem grande no seu coração e até sexta-feira, ó, às 9 horas da manhã. Beijão!